Música Ô minha filha, você liga com quem? Eu quero te casar com motorista Ô motorista, você não casa bem Motorista fecha muito a buzina, não E depois vai buzinar você também Ô motorista, eu quero te casar Ô minha filha, você liga com quem? Eu quero te casar com o baqueiro Com o baqueiro, você não casa bem O baqueiro tira o leite da vaca E depois vai desmamar você também Ô motorista, eu quero te casar Ô minha filha, você liga com quem? Eu quero te casar com o baqueiro Ô motorista, você não casa bem Ô motorista, você não casa bem E depois vai descer na sua também Ô motorista, eu quero te casar Ô minha filha, você liga com quem? Eu quero te casar com o jardineiro Com o jardineiro, você não casa bem Ô motorista, eu quero te casar com o baqueiro Minha filha, você liga com quem? Minha filha, você liga com quem? Minha filha, você liga com quem? Eu quero te casar com o dedé Com o dedé aí, você casa bem O dedé, papai O dedé vira homem no bisoneiro Mas com o dedé homem não faz medo pra entender Minha filha, eu quero te casar com o dedé homem no bisoneiro